Fala rapaziada, começando mais um pós-jogo aí, Santo André 1, Palmeiras 1, que vacilação Último colocado do Campeonato Paulista, a gente precisa lembrar disso Caraca, mas falando aí do Palmeiras, com esse time alternativo, entrou com um time bem mistinho Acho que o Abel está usando o Campeonato Paulista para fazer vários testes Infelizmente, esse gol aí no final, porque estava o comecinho do jogo, falando do jogo em si No primeiro tempo foi meio chato Claramente o Abel está usando para teste, porque se você pegar a escalação do Palmeiras Na hora que eu vi a escalação, eu vi claramente que seria mais um teste do Abel Mas na hora que eu vi a formação em campo, aí eu torci o nariz, mano Porque eu vi o Piqueires ali fazendo um terceiro zagueiro Se você pegar a formação que estava em campo, estava o Gomes mais para a direita, o Luan no meio E o Piqueires ali fazendo um terceiro zagueiro E cara, claramente isso daí não é do... O Piqueires não sabe fazer essa função Tanto que se você olhar o jogo no primeiro tempo Tanto de vezes que ele subiu e o lado esquerdo ficou desprotegido Porque o Fabinho não protegia ele quando subia Então ali do lado esquerdo ficou um pouco uma bagunça, né? Porque o Caio Paulista estava mais avançado O Piqueires, mesmo como terceiro zagueiro, foi para a linha de fundo umas quatro vezes E aí o Fabinho, não sei se... Não sei se... Não estava entrosado, não sei se foi treinado Mas o Fabinho não cobriu o Piqueires Tanto que a gente teve umas duas ou três vezes Que o Léo Passos até veio... Léo Passos, hein? Léo Passos Léo Passos Ele veio ali pelo lado esquerdo do Palmeiras, né? Pela direita do Santo André Então o primeiro tempo do Palmeiras, cara Eu achei que o lado esquerdo estava muito bagunçado Muito bagunçado exatamente por essa formação A gente conseguiu algumas jogadas, né? Conseguimos... Era mais bola na área, né? Cruzamento, né? Ficou mais na bola na área Apareceram algumas jogadas, algumas oportunidades Mas eu acho que era mais pela falta de qualidade do Santo André Do que por tanto mérito do Palmeiras É, o Caio Paulista apareceu mais nesse jogo, né? Acho que foi um dos jogos que ele... Desde que ele chegou, acho que foi um dos jogos que ele apareceu mais, né? Então, no primeiro tempo, eu acho que ele apareceu muito pro jogo Mas não apareceu bem Porque, assim, tipo... Até na transmissão falaram que ele estava aparecendo Mas, cara, não adianta você aparecer muito no jogo E você ser um cemitério de jogada E aí é o que estava acontecendo muito com o Caio Paulista no primeiro tempo No segundo ele melhorou bastante Mas no primeiro eu acho que ele não jogou bem Eu acho que ele... Tudo que ele tentou, todos os cruzamentos ele errou Ele não conseguiu driblar Então, ele não foi bem no primeiro tempo Mas no segundo ele melhorou muito No segundo tempo ele deu uma assistência boa pro Flaco, né? Acho que... Já tinha até saído o primeiro gol, né? Eu acho que foi essa assistência... Então, no primeiro tempo ele teve uma... Ele deu uma assistência pro Flaco Que foi aquele chute que ele deu, né? Que o Flaco estava um pouquinho mais pra frente É, que a galera tá falando, né? Quem vê ali... Quem tá falando que o Flaco perdeu aquele gol é chameu Não, já tinha passado da bola, né? Já tinha passado da bola E a força que o Caio Paulista chutou a bola É impossível do cara pegar aquela bola ali e enfiar pro gol Tanto que o segundo gol foi mais ou menos... O segundo gol não O primeiro gol do Flaco Que foi a assistência do Caio Paulista Foi um chute também, né? O primeiro e o único gol, né? É, na hora sim Eu achei até que tinha sido um cruzamento Mas teve uma câmera de trás, né? Do gol Que dá pra ver claramente... Eu acho que foi um cruzamento Você acha que foi um cruzamento? Eu acho que ele chutou Dá pra ver claramente que ele olhou pro gol Ele não olhou pro Flaco Ele chutou pro gol Tanto que acho que agora na transmissão aí da Casa TV Eles falaram, né? Que foi entrevistar ele Ele falou que foi um chutamento Ele chutou pro gol, mano Graças a Deus acertou o Flaco, né? Mas eu acho que se dá pra destacar alguma coisa boa desse jogo Eu acho que é mais uma vez o Flaco fazendo gol O Flaco, se não me engano, é o quarto gol dele, né? É, o Flaco fez uma bela partida hoje Mais uma Mais uma, né? Ele tá aparecendo bem, cara Ele cabeceou... No primeiro tempo... Eu até anotei aqui umas coisas No primeiro tempo ele teve uma cabeçada Que ele cabeceou bem E o goleiro foi lerdo, lerdo, lerdo na bola É, aquele que fez uma cena, né? É, foi lerdo, mas foi uma boa cabeçada do Flaco Teve essa jogada do Caio, né? E aí no segundo tempo, logo no comecinho Acho que foi dois minutos de jogo O Flaco fez o gol Uma bela cabeçada também E depois ainda teve o... Teve aquele chute que ele deu de canhota Que foi bem também Foi Teve um cruzamento... Teve um cabe... Teve um cruzamento do Caio, né? É, um cabeceia do cruzamento do Flaco Que ele cabeceou pra fora E teve um... Eu tinha anotado também Ah, na hora que o Rony entrou Que foi a cabeçada que o goleiro fez uma puta defesa Nesse canteio Ah, é verdade O Flaco apareceu muito nesse jogo, mano E ele apareceu bem, né? Ele não apareceu perdendo bola Não apareceu perdendo jogada Ele apareceu sempre bem Então, eu acho que se você pegar hoje Pra ser quem foi o melhor em campo do Palmeiras Eu diria que foi o Flaco, com toda certeza Inclusive, não acho que ele deveria ter saído É, e outro... Se um Flopes foi bem O outro não foi tão, né? Não é o nosso amigo Breno Lopes, né? Que não chegou Não fez nada, né? Bola não chegou também Muito mal Eu não sei se essas negociações com o Vasco aí Parece que Pela coletiva, né? Que o Abel falou na última Ele falou que não pode perder jogador Então, eu acho que ele vai permanecer aí no elenco, né? E o Breno, assim É... No primeiro tempo ele apareceu pouco e apareceu mal E no segundo tempo, cara Foi um... Quase 20 e poucos minutos Ah, foi... Cara Eu fui ver o Breno Lopes com quase 20 e poucos minutos em campo Eu não tinha ouvido falar o nome dele no segundo tempo É, eu não escutei também E quando eu ouvi foi ele fazendo cagada Então, cara Sinceramente Hoje também mais uma partida horrível do Breno Lopes Eu acho que não tem nem mais clima pra ele estar no Palmeiras A torcida já não quer É, já ajudou, né? Já fez o gol do Libertadores É como eu falei, velho Já ajudou Já fez o que tinha que fazer Já fez o seu nome aqui no Palmeiras Não sei por que ficar... Cara, não é pra ficar pra sempre no Palmeiras A gente tem que desapegar e pode ir embora, cara O Breno Lopes já deu o que tinha que dar E... Hoje mais uma vez, né? Num jogo de teste A gente vê que nem num jogo de teste Tá dando pra ele, mano E aí, segundo o tempo O Abel começou com as mexidas dele, né? Veio o John John Luiz Guilherme Gabriel Menino O Rony Que pouco, né? O Rony nem acho que participou direito O Rony pouco pegou na bola Mas vou te falar, viu, Batata Cara, todo mundo que entrou, entrou mal, mano Eu não vou nem falar do Rony Porque o Rony mal pegou na bola É, o John John deu um chapéu lá Mas também não... Não é, errou o passe também Aquela hora teve uma hora que ele demorou pra caramba Pra tocar pro Rony Podia ter tocado muito antes Luiz Guilherme Três tentativas de jogada Errou as três Deu um driblezinho lá na lateral Mas não acerta Não consegue tocar pro cara do lado Vai chutar a bola lá na lateral O... Gabriel Menino Gabriel Menino Parece que a falha, né? Ele entrou em Nárnia, né? Eu não sei direito Mas parece que a falha Foi dele, né? No gol, né? O Gabriel Menino entrou em Nárnia, né? Se você pegar o gol Se você olhar o gol Foi uma puta defesa do Everton antes Ah, é verdade A falha do Garcia, né? O Garcia não conseguiu Nem atrapalhar o cara pra subir Né? Então já... Também não foi... Assim, eu acho que o Garcia fez uma boa partida Mas não dá pra tirar o... Não dá pra tirar que ele falhou ali naquele lance Do... Que o Everton fez uma puta defesa E aí aconteceu o escanteio E a falha veio do Garcia e do Gabriel Menino Que eram os dois mais próximos E o Gabriel Menino A gente sabe que pra ele marcar É complicado Ele já tava em Nárnia Já entrou em Nárnia, né? O natural dele já não é bom de marcação E aí quando ele entra em Nárnia Foi o que aconteceu, né? É, pelo menos, né? Pelo menos o Palmeiras não perdeu Pelo menos não perdeu Mas o Palmeiras também demora muito, né? Podia ter matado esse jogo aí Antes, né? Teve outras oportunidades Podia ter matado o jogo E aí foi levando, levando E acabou tomando o gol aí Nessa bola parada, né? É assim, eu acho que o... Até o Abel não esperava que o time ia ficar Tão mais fraco com as substituições E aí, cara Eu não vou falar pela qualidade dos caras que entraram Mas eu acho que entraram muito mal, cara Muito mal, assim Tipo... Bom... O John John Eu não lembro dele fazer uma partida acima da média, né? É, o Guilherme também... O Luiz Guilherme também não lembro de fazer uma partida acima da média O Gabriel Menino, quando ele entra desligado A gente já sabe Eu, de verdade Quando apareceu a escalação Eu falei assim Pô, podia dar uma chance pro Gabriel Menino começar o jogo Mas aí, na hora que ele entrou Eu já me arrependi do pensamento que eu tive no início do jogo Então, assim Todo mundo que entrou, entrou mal O Rony mal pegou na bola O Lopes estava melhor Então, assim As substituições pioraram o Palmeiras Porque todo mundo entrou desligado, cara Entrou muito mal Todo mundo E aí Deu no que deu, né? A falha de um dos caras que entrou Resultou no gol É, na minha opinião Podia ter dado uma chance pro Estevam aí O Estevam entrou Um jogo aí atrás também Eu acho que podia dar mais chance aí pro moleque Já que Já que tá testando, né? Podia dar mais chance pro moleque, né? Mas o Abel é Gosta, acho que De aos poucos aí Colocando os moleque, né? Tanto é que o Luiz Guilherme agora entra mais O Joe já entra Já vem Faz um tempinho entrando Mas acho que podia dar Mais chance, né? E agora, próximo jogo O clássico, né? Domingo, né? Só pra não ser justo É, o próximo jogo Só pra não ser justo Teve a entrada do Anibal Moreno também Mas não dá pra falar Nossa, nem vi ele direito Entrou muito no final É Entrou muito no final Nem acho que pegou na bola uma vez Não dá nem pra falar dele Mas é Agora vamos Vamos pro clássico E aí a gente espera Que seja força total, né? Não, acho que aí não vai ter brincadeira Não, aí não vai ter teste Aí é força total Imagino que Eu Eu gostaria, né? Que se entrasse já Com o Anibal Moreno Entrasse com os quatro No meio de campo Entrasse com o Anibal Com o Zé, Veiga e Rios Eu acho que esse meio de campo Seria bom pro clássico Né? E aí com dois atacantes O Flaco E Sei lá E mais alguém O Rony talvez, né? Eu acho que Provavelmente o Abel vai com o Rony E Flaco na frente Se for nessa formação Eu De verdade, cara Não quero mais ver Como eu falei já em outro pós-jogo Não quero mais ver Esses três zagueiros E eu acho que Hoje também Não deu certo Os três zagueiros Não foi bom Não foi bom o jogo do Pós-jogo É, eu acho que o Abel tem que Aos poucos Acho que tirar da cabeça Essa ideia aí De três zagueiros Né? Eu acho que tem jogo Que não precisa, né? Por exemplo Esse do Santo André Eu acho que Era um jogo que Não precisava ter Os três zagueiros, né? Mas agora vamos ver aí O Como que O que ele vai falar Na coletiva também O Abel aí E agora É o clássico Que é o mais importante No domingo Lá em Barueri, né? Aliás Já pegou seu ingresso Ah, peguei meu ingresso Já, cara Pegou? Faremos lá com certeza É, já peguei o meu também Então É isso aí, rapaziada Comenta aí embaixo O que você achou do jogo Claro que Não gostou, né? Pelo resultado final Mas Deixa aí Comenta que é importante Deixa seu like Ativa o sino E comenta O que você achou do jogo É, corneta nós Corneta o jogador E é isso aí Corneta jogador Corneta todo mundo Vai Só comenta Tamo junto Valeu, rapaziada Grande abraço aí Valeu E aí Obrigado.